Wilson, você que acompanhou o desenvolvimento das urnas eletrônicas no Brasil, tem plena confiança de que o nosso sistema de votação é seguramente confiável e auditável? Isso entregou a minha idade, porque as urnas têm 25 anos e realmente acompanhei todo o processo. A reportagem fala por si, realmente as urnas são seguras, o processo de votação e de apuração no Brasil, é modelo para o mundo, inclusive urnas eletrônicas já foram exportadas para outros países, o modelo brasileiro é um modelo muito superior a alguns países desenvolvidos, como os Estados Unidos, onde há uma confusão terrível na apuração das eleições de a gente ter acompanhado isso. Agora, é preciso dizer que não existe nenhum sistema de tecnologia absolutamente seguro, 100% de segurança é impossível com a melhor tecnologia que existe. Mas o processo, durante esses 25 anos, o processo eleitoral brasileiro nunca deixou margem a que fosse possível suspeitar de alguma fraude que interferisse nos resultados. Claro que o sistema pode ser aperfeiçoado, do ponto de vista de tecnologia, sempre você pode melhorar, você pode, por exemplo, uma coisa que os especialistas têm dito, é você fazer o registro individual do voto e depois ser submetido a um certificado digital por uma entidade que é a ICP, Brasil, e esse certificado digital seria uma etapa a mais de segurança. Agora, falar em voto impresso é uma maneira terrível, porque isso realmente é você criar uma vulnerabilidade num sistema que está absolutamente seguro durante 25 anos. Nunca se contestou o resultado de nenhuma eleição em função de acusação de fraude. Então, essa discussão precisa sair desse terreno pantanoso da polarização política e ser deslocado para a discussão da tecnologia que é usada nas eleições e, principalmente, para o processo eleitoral, porque o processo envolve pessoas. As pessoas precisam ser educadas e treinadas para usar da melhor forma a tecnologia. Mas a reportagem é perfeita, o eleitor pode confiar em que o voto dele vai ser apurado, vai ser computado e vai ser apurado com absoluto rigor. Géssir, sobre o corte no orçamento, se o governo tivesse trabalhado para aprovar as reformas estruturantes, para reduzir as despesas obrigatórias, não estaria agora nesse aperto, nesse sufoco para tentar encontrar espaço no orçamento, não é isso? É verdade, quer dizer, na verdade, o governo, ele não adotou uma série de reformas importantes para ter mais espaço no orçamento. Em particular, a principal delas, uma das decepções, foi o fiasco da reforma administrativa. Você poderia ter uma grande economia de recursos com uma reforma mais profunda administrativa. O teto de gastos tem imperfeições, ele precisa ser aprimorado, etc., mas ele é muito importante como âncora das expectativas e para conseguir manter a inflação sob o mínimo controle. E, na verdade, ele vem sendo rompido várias vezes. Claro, com a pandemia, houve um choque grande. Depois, com os custos médicos, etc., assistenciais, o Auxílio Brasil, tudo isso foi necessário. Agora, houve a PEC dos precatórios, que foi um pequeno calote. Você parcelou, olha, eu te devo, não nego, pago quando der. Esse foi o recado da PEC dos precatórios. Depois, veio uma mudança também da indexação para dar mais gordura de gasto. Também foi um problema. E, mais recentemente, nós vimos a PEC, sei lá, a PEC dos mil nomes, a PEC dos benefícios, a PEC da compra dos votos. Tem de tudo. Então, isso, na verdade, compromete o regime fiscal e coloca dúvidas quanto à, digamos, a seriedade da política fiscal para os próximos anos gera uma herança maldita para qualquer governo, seja a reeleição do Bolsonaro, seja qualquer outro candidato que vencer a eleição. Aliás, a propósito disso, Ana, desculpa. Pois não. Então, chamar de PEC kamikaze, eu acho que é uma falta de respeito com os kamikazes da Segunda Guerra Mundial. Porque os kamikazes eram heróis que pilotavam os seus aviões, jogavam os seus aviões para explodirem e eles morriam. Essa PEC da compra de votos, como eu falei, na verdade, o avião vai explodir no colo do outro. A bomba vai ser jogada no sucessor do presidente, que pode até, eventualmente, ser ele, se ele ganhar. Mas, provavelmente, não vai ser ele. Então, que kamikaze é esse que mata, que joga o avião para explodir no colo do outro?